Forever Resort aqui em Guarulhos, olha só, ele tá pronto pra você morar. Esse salão de festas realmente é incrível. Imagina você curtindo os grandes eventos da sua vida aqui com os amigos. Realmente demais, venha conhecer, são apartamentos de dois e três dormitórios, 60 a 73 metros quadrados, todos com suíte, terraço, uma ou duas vagas cobertas. A planta é fantástica, com o máximo de aproveitamento. Terraço com vista panorâmica, bem com churrasqueira, pronto pra você desfrutar. Olha, pra lazer então aqui, a família inteira vai aproveitar. Salão de festas com churrasqueira, que é esse que eu tô maravilhoso. Salão de jogos, piscina com toboágua, oficina gourmet, oficina de artesanato e muito mais. Sem contar a localização, a 5 minutos do centro de Guarulhos, da Vina Paulo Facina e do Bosque Maia. E próxima a estação CPTM, recém inaugurada, você vai a pé até a estação. Olha que maravilha. Saia do aluguel, porque aqui faz parte do plano direto, tá pronto pra você morar. Vê quanto você paga de aluguel. Aqui você dá uma pequena entrada e o financiamento em até 240 meses, sem burocracia, direto com a Vegas, anote o endereço adotável Braga de Mesquita, 1550. Telefone 2492-2004, realização Vegas e plano direto. Aqui vale a pena sair do aluguel. É Forever Resort Guarulhos.